em assaltos e também explosões a banco. No total foram três homens e três mulheres. Com os suspeitos, a Polícia Civil apreendeu fuzis, carregadores, coletes, munições e drogas. Dois carros também foram apreendidos nessa ação. Um dos homens detidos é suspeito, inclusive, de ser um dos responsáveis por aquele assalto que aconteceu dentro da UEPB, que foi um caso de bastante repercussão. Aconteceu em abril desse ano, foi um susto danado lá na UEPB. E aí a polícia descobriu que ele é funcionário de lá e participou, hein? Participou. Então é uma grande descoberta aí para a polícia lá em Campina Grande de que essa pessoa que é funcionária lá da UEPB, é um homem, é funcionário lá da UEPB, ele teria participado desse crime, foi tiro para todo lado, pessoas feridas, foi um tumulto grande dentro da Universidade Estadual da Paraíba em Campina Grande, bandidos que iriam assaltar um carro forte. E aí a polícia desvenda essa história, nesse momento é muito importante para essa investigação. Todo mundo foi levado para a central de polícia lá em Campina Grande. E 13 pessoas foram presas hoje de madrugada.